Enquanto isso, as investigações correm e hoje o governador Ibanez Rocha prestou um depoimento à polícia. Ele negou qualquer tipo de negligência, transferiu a culpa para o ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres e ele falou também que o exército impediu a retirada do acampamento de bolsonaristas da frente daquele quartel general. O governador foi a PF para prestar informações, ele foi afastado do cargo pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes por 90 dias decisão que foi confirmada pelo colegiado dos ministros do STF, Sakamoto. Bom, informações importantes, ele transfere para Anderson Torres a responsabilidade e também disse que o exército foi avisado e não permitiu a retirada das pessoas daquele acampamento golpista. Olha, Diego, é claro que a gente sabe que teve momentos no dia próprio 8 de janeiro em que a polícia foi lá tentar tirar o acampamento depois do leite derramado já, é claro, e não conseguiu e teve um ou dois casos em que tentou-se tirar o acampamento, mas uma tentativa pífia. Não havia contingente, não havia estrutura. Se o governador tivesse realmente tentado tirar no mês de dezembro aquele bando de golpista ou no mês de janeiro aquele bando de golpista lá do acampamento e não tivesse conseguido, ele teria que ter alertado o governo federal e falado, não estou conseguindo, vocês precisam resolver aí ou ir do apúblico e falar, olha, estou tentando tirar, levamos 400 pessoas, 400 soldados lá e não tiramos e não houve isso, não houve uma tentativa massiva de tirar aquelas pessoas, houve coisa para inglês ver.